Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Novo Cálculo da Rota Região em obra Para melhorias Aqui vai ser a passagem do novo acesso A travessia da fronteira Portugal e Espanha galera Vila Formoso Famosa Vila Formoso Estamos saindo da A62 E vamos entrar na A62 Autoestrada Espanhola E vamos entrar na A25 Autoestrada Portuguesa É isso aí Esse trajeto aqui é muito conhecido entre os caminhoneiros Os caminhoneiros Para quem vem Portugal para Espanha Sentido a Madri Salamanca Valadolid E a região sul O sul é Almeria Urbasa E por aí vai Aqui tem uma gasolineira Aqui um posto de gasolina da Cepsa Enorme Espero que não cause Coloquei no vídeo Porque agora que as direitos autorais europeus Complicam É isso aí galera Vamos atravessar a fronteira logo Como eu disse Está em obra para melhorias Fluxo de caminhões Aqui é muito grande Como vocês podem ver É muito grande mesmo Ainda estamos Em terra espanhola É muita modificação Que vamos fazer aqui O GPS Fica Doidinho Novo cálculo da roda Faça o retorno Quando possível Novo cálculo da roda O GPS fica doido Porque Isso tudo aqui Vai ser modificado A 60 metros Dobre A direita Vamos pegar um pedaço Estamos de Fuentes de Onhoro E vamos atravessar para De lá Formoso Fuentes de Onhoro É Espanha De lá Formoso Já é Portugal Para quem não conhecia Eu por acaso Não lembro de alguém ter feito vídeo nessa área Pode ser que alguém tenha feito São muitos canais aí galera Muitos canais bons Mas de qualquer forma Vai estar aí no meu canal Um videozinho aí curto Para vocês conhecerem a fronteira Espanha-Portugal Eu estou vindo da Espanha Quer dizer Estou vindo da França Fiz a pausa na fronteira Depois da fronteira Em Ucubasa Conduzi 4 horas e meia Fiz uma pausa 4 horas e 20 Fiz uma pausa de 45 minutos E agora Estou conduzindo Até chegar a empresa Mais 4 horas e 15 Mais ou menos No total né galera Já conduziu 1 hora e 30 Vou atravessar a fronteira agora Já Estamos Quase em terras portuguesas A 300 metros Mantenha a direita Os caminhões tem que manter a direita Os carros Os engenhos Vão para a esquerda A 80 metros Mantenha a direita É isso aí galera Portugal A estrelinha ali em cima Não sei se você contar para ver no vídeo Conjunto de estrelas do símbolo europeu Da União Europeia Agora sim estamos em Terras Portuguesas Vilar Formoso É isso aí galera Mais uma vez A sua placa Portugal É isso aí Para quem não conhecia agora Fica conhecendo aí o trajeto E é esse trajeto Que se Deus quiser Vou fazer várias e várias E várias e várias vezes Já fiz Na empresa anterior E agora vou fazer Nessa empresa atual E de vez em quando Eu vou mostrando um pedacinho Do nosso dia a dia galera Mostrando um pedacinho Do nosso dia a dia Para vocês conhecerem Por onde andamos E é isso aí Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Dá um joinha A gente curta aí galera Para não cansar muito vocês O pessoal gosta de parar aqui Para fazer um lanche Tomar um café É um lugar conhecido Não lembro o nome agora Mas eu galera Estou com o horário Em cima da Rissa Tenho que chegar na empresa Com 4 horas e 30 de condução Estourando Estourando Isso aqui tudo vai ser reformado Tudo isso aqui vai ser reformado Bom galera É isso aí Ó De lá Formoso Portugal Se inscreva no canal Galera Fique com Deus Deus o comando sempre Dê um joinha Compartilhe mais uma vez aí Até o próximo vídeo Força, foco e fé Não desista dos seus sonhos É difícil Vou falar que é fácil Até hoje eu sofro muito Entendeu Mas isso não é assunto Para falar mais dos vídeos São coisas particulares Coisas que a gente Vai percebendo dia a dia Se vai se superar Ou não Mas a saudade É uma coisa que não passa Não passa Eu preciso de ir ao Brasil Rever minhas filhas Rever minha família Meus amigos Tomar uma vacina Que dói muito galera Dói muito Mas vida que segue Leroy Merlin É francês O pessoal lê muito Leroy Merlin galera Mas é francês Leroy Merlin Lá eu com o francês enrolado É Leroy Merlin É isso aí Agora vamos pegar Sentido Aveiro Guarda Castelo Branco A25 Deus o comando sempre Um abraço Fique com Deus Fui 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 然后